Vocês acabaram de divulgar os resultados da pesquisa feita com as empresas participantes do Radar Fintech Lab e descobriram que 72% dessas empresas buscam escalabilidade, elas estão naquilo que vocês chamam de fase de tração. O que exatamente significa esse momento e por que tantas delas estão nessa fase? O ecossistema de fintechs no Brasil é relativamente novo. O Radar Fintech Lab vem acompanhando esse movimento desde 2015 aproximadamente, então são os quatro anos mais ou menos. É um ecossistema onde as empresas ainda estão se estruturando e estar num momento de tração significa que elas já têm um produto comercial, esse produto é comercial e é viável e elas estão buscando se expandir, crescer, divulgar seus produtos e ganhar clientes. E como que elas fazem isso? Esse talvez seja a maior dificuldade dessas empresas, estruturar esse canal para conseguir crescer e buscar clientes. Acesso a clientes hoje é um dos principais objetivos dessas empresas, das fintechs. Quando você fala em fintechs, a gente está falando em mercado financeiro. O mercado financeiro significa escala e custo transacional por transação muito baixo. Você tendo essas duas condições e elas tendo um bom produto no mercado, o que elas precisam fazer rapidamente é ganhar clientes, quantidade de clientes, volume de transação. E esse é um dos principais desafios. Junto, claro, com busca de investimento e busca de profissionais competentes com perfil adequado dentro do mercado. Mas canais talvez seja uma das principais buscas delas hoje. E por falar em investimentos, um outro dado que vocês trouxeram na pesquisa é justamente a falta do investimento inicial, com a maioria, com a grande maioria dessas empresas partindo de investimento dos próprios empreendedores. Como que isso se justifica? Existe algum motivo específico? É a qualidade do projeto? É talvez o fato dos projetos serem muito embrionários? Em que momento eles vão conseguir achar e como que dá para tentar mudar um pouco esse cenário? A gente tem essas empresas, quando o investidor chega para investir em uma startup ele quer que o produto esteja estruturado, que ele esteja lançado e que ele seja tangível. Ninguém hoje está investindo em PowerPoint mais. Eles estão investindo em produtos que façam sentido e que possam ser escaláveis. Então o que a gente observa é que nessas fases iniciais o empreendedor que aposta naquela sua solução, naquela sua ideia ele está colocando ou dinheiro próprio ou buscando dinheiro de familiares, amigos ou então investidores anjos. Então os volumes, os tickets médios de investimento para essa faixa são baixos ainda. E eles são esses iniciais. Quando a empresa consegue ganhar escala a partir desses investimentos, consegue mostrar seu produto, ele vai buscar outros rounds de investimento. E aí quando a empresa cresce e vai buscando tickets maiores, acima de 5 milhões, 10 milhões, ele já começa a achar fundos de investimentos mais estruturados no mercado. E aí tem. E aí no Brasil hoje a gente tem bons fundos de investimento, investindo em fintechs principalmente. Legal. E talvez a gente esteja próximo de ver muitas dessas empresas começarem a receber bons investimentos, já que muitas delas estão no break-even segundo, de novo, o levantamento de vocês. É verdade. Você tem, o que é interessante, a gente tem um momento hoje de mercado onde o regulador, ele é um regulador presente, ele apoia as fintechs, esses movimentos de inovação, tanto o Banco Central quanto o CVM, agora a SUSEP também. A gente tem tecnologia disponível, você tem um cliente digitalmente inserido já, ele consome produtos digitais. Você tem um empreendedor que está apostando o seu próprio dinheiro ou um capital da sua própria empresa e está conseguindo colocar seu produto no mercado, está em fase de tração. Então ele está buscando se expandir. Então a gente tem aqui uma confluência de fatores que fala assim, sim, eu acho que faz todo sentido esses empreendedores e essas empresas progredirem, evoluírem e assim, é claro, atraindo mais investidores. Você tem hoje o SoftBank chegando na América Latina para investir. Então isso é um exemplo da atratividade do nosso mercado local, sim.